Também governador Valadares, foi realizada na manhã dessa sexta-feira a quarta edição da Conferência Intermunicipal da Cultura. O tema desse ano é Democracia e Direito à Cultura. Ivan Duarte e Flávio Mop acompanharam o evento de pertinho lá. Trouxeram pra gente a reportagem que tá aqui, ó. Pode balançar. A quarta Conferência Intermunicipal de Cultura, que foi realizada na sede da Ardoce, Associação de Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce, teve como foco a democracia e o direito à cultura. O objetivo do encontro é discutir a formulação de políticas públicas para o segmento com a participação da sociedade. O debate da Conferência foi dividido em seis eixos. São eles, fortalecimento cultural, democratização do acesso à cultura, valorização do patrimônio cultural regional, incentiva a diversidade, geração de emprego e renda e conscientização a respeito do direito à arte e suas linguagens. O principal objetivo das conferências que estão acontecendo no Brasil afora e com o tema que já veio da discussão a nível nacional, da democratização e do acesso à cultura, é justamente isso, universalizar o acesso à cultura a todas as camadas sociais dos municípios, né, para que todo brasileiro tenha acesso à cultura. A etapa intermunicipal, com participação de representantes de 21 cidades, foi a primeira da conferência. Delegados e delegadas foram eleitos para representar a região leste na fase estadual e depois em âmbito nacional. A diretora de turismo de governador Valadares, Betina Tasses, esteve presente. A palestra ministrada por ela contou como o setor cultural da cidade tem trabalhado no turismo criativo. A gente, através das rotas, através dos projetos que são de turismo cultural, como, por exemplo, a gente faz arte, que valoriza o artesão local, o afeto no mercado, que leva o museu itinerante, o GVC itinerante para o mercado. E aí a gente valoriza também as tradições. Dessa forma, valorizando o artista, valorizando a tradição, valorizando o nosso patrimônio, a gente potencializa a geração de renda através da economia criativa. Letícia Firmato não estava satisfeita. Ela disse que teve a inscrição na conferência cancelada de última hora e teceu críticas à organização do evento. Eu tive a minha inscrição para participar dessa quarta conferência aqui, cancelada. Eu recebi um e-mail falando que a minha inscrição foi cancelada por falta de espaço físico. E aqui, nesse local, tem 76 lugares apenas. Para uma conferência intermunicipal é insuficiente. A queixa da jovem foi resolvida. Ela e as pessoas que a acompanhavam acessaram a conferência. Um dos principais pontos do debate foi a recém-instaurada Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de quase 4 bilhões de reais aos estados, municípios e o Distrito Federal para investimento em cultura. Ramon, integrante do SEBRAE, analisa as discussões como positivas, principalmente no que diz respeito à integração das entidades com foco no desenvolvimento regional. Isso direciona políticas públicas em nível regional e também posiciona de como o SEBRAE vai atuar. Porque aqui a gente vai ver as demandas, vai identificar necessidades e poder formatar projetos para atender essas necessidades dentro daquilo que o SEBRAE atua, que é o desenvolvimento do empreendedorismo, de capacitações relacionadas às atividades econômicas dessas pessoas. Viva a cultura e mais que isso, né? Viva o direito à cultura e o acesso à cultura. Isso é importante.